Nós temos aqui no quadril, de cada lado, pistas iliecas, certo? Pistas iliecas. Quando a gente passa o dedinho aqui, a gente tem um ossinho chamado pistas iliecas. E esse ossinho ajuda a gente a ter noção de onde que vai ser o movimento, de onde que está saindo e de onde está indo. E no teu quadril, você consegue fazer uma coisa chamada up, que é colocar o ossinho para cima. Então, basicamente, o que você vai fazer é colocar o ossinho para cima, 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 cima. Só põe o ossinho, cima, cima. Da melhor forma que você conseguir colocar. Mesmo que não fique perfeito, desapega de perfeição. Nesse momento, o feito é melhor que o perfeito. O que significa isso? Você vai fazer o melhor que você pode dentro das suas condições. O chime de quadril, passo a passo. Feito é melhor que o perfeito. Você faz dentro das suas condições. O melhor que você pode fazer dentro das suas condições. Você não vai deixar para depois, porque ainda não ficou bom. Você vai fazer o melhor que você pode fazer dentro das suas condições. Percebe que o abdômen está pegando geral aqui? Quando você faz esse movimento, o teu abdômen, ele sente o que está acontecendo. Se eu usar esse movimento de forma mais acelerada, ele vai virar um chime de quadril. O chime número 2 é o chime de quadril. Acelera aqui no quadril. Acelera quadril, quadril, quadril. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Respira. Solta o ar. Solta o quadril agora. Paty, se travar, o que eu faço? Respira. Vai em câmera lenta. E depois você acelera. Nada de pânico. Vai travar. Vai ter um momento de pedal travada. Aí você vai parar. Oh, meu Deus, tem algo de errado comigo. E faz parte. Não tem nada de errado com você. Perfilha. 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 Um, dois, três, quatro, tres, seis, seis. Come on. Cinco, seis, seis, seis. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 12, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. Vou levar esse palas! 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Respira natural, ai te desliz. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, arroba patriciacavalcanteoficial, e caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.